Foi deflagrada pela Polícia Militar na região de Manhoaçu a Operação Balaústris. Olha só, mais de 10 pessoas foram presas. O foco da comparação, da corporação, né, foi desarticular um grupo ligado a vários crimes na cidade. Entre eles, os crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. É, vamos ver como é que foi a sua operação lá em Manhoaçu. Balança a reportagem. Os policiais deram à operação o nome de Balaústris. Faz referência a uma localidade que, segundo a PM, era um dos principais pontos de venda de drogas no bairro São Francisco de Assis, em Manhoaçu. O alvo da justiça são pessoas que, para a polícia, fazem parte de uma organização criminosa que também atuava no bairro Nossa Senhora Aparecida. Todos os movimentos dos criminosos eram monitorados pelo setor de inteligência da PM. Então, exaltar o trabalho da inteligência policial. Essa operação, então, ela tem o início, através desse trabalho, em parceria com o Ministério Público. E depois, culminando hoje aqui, em diversas prisões, em cumprimento de mandato de busca e apreensão, como eu disse, de pessoas direto ou indiretamente envolvidas aí no tráfico de drogas. E fomentando também, direto ou indiretamente, a violência neste bairro São Francisco de Assis e também no Nossa Senhora Aparecida. Com o apoio do Ministério Público, os militares cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. 14 investigados foram parar na cadeia, suspeitos do crime de tráfico de drogas. 41 pessoas, identificadas pelos policiais como usuárias, foram detidas. E mais de 120 pedras de craque apreendidas, além de quase mil reais. Cercamos aí os locais, foram cumpridos aí todos os requisitos legais para o cumprimento desses mandados, né? Observando aí as questões normativas e legais, tudo testemunhado dentro daquilo que se pede, dentro daquilo que é legal. E entendemos que cumprimos com sucesso, né? O resultado foi muito positivo para a cidade de Manhã Sul, né? Para a nossa comunidade aqui, é um resultado muito positivo. Tiramos de circulação várias pessoas que estavam na prática de traficância, na prática do tráfico aqui em Manhã Sul. Desde 2021, em decorrência da escalada do número de homicídios em Manhã Sul, as autoridades planejavam ações específicas para combater a violência nesta região da cidade. Um homem, apontado de chefiar um dos grupos rivais que entravam em conflito, foi preso no estado da Bahia. 70 agentes participaram da operação com 25 viaturas. Segundo o capitão Túlio Santos, as ações vão ter desdobramentos. Um outro detalhe importante a ser ressaltado é que essa operação, ela é também uma resposta àqueles infratores que tentam ainda contra a integridade física dos policiais militares. Nós não aceitaremos e nós continuaremos firmes. Nós não tememos qualquer tipo de ação de infratores. Estamos preparados e manteremos as mesmas respostas todas as vezes em que algum infrator tentar contra a integridade física de algum militar. Tem que ser assim, né? Colocar ordem.